Olá pessoal, sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando agora um jaleco branco, um fone de ouvido branco, meu cabelo está parcialmente preso, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos agora iniciar nossa aula de número 23 do ano ano. Vou colocar aqui minha apresentação no fundo para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, vamos lá iniciar nossa aula de número 23 do ano ano. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Então, como vocês já sabem, todas as aulas eu inicio desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz de tê-los aqui comigo, vocês não sabem o quanto é bom quando eu vou lá no canal da Seduc e vejo as mensagens de vocês, os comentários. Então, muito obrigada por estarem aqui de novo. E vamos iniciar essa nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente estudou sobre os estados físicos da matéria e as mudanças de estado físico da matéria. A gente viu que os estados da matéria fundamentais são três, sólido, líquido e gasoso, e que a diferença entre esses três estados fundamentais da matéria é justamente a organização atômica deles, como é que os átomos estão organizados, se eles estão mais juntinhos, se eles estão mais separados, se eles ficam ali numa forma fixa ou tem uma forma variável. Então, é isso que vai diferenciar esses três estados da matéria. Aqui, para vocês verem na imagem, quando a gente tem uma matéria em estado sólido, os átomos estão todos juntinhos, grudadinhos ali, aglomerados. E eles ficam juntos, o conjunto fica com essa forma fixa aqui, eles ficam parados, eles não ficam se movimentando, interagindo tanto assim, né? Diferente da matéria em estado líquido. Quando a gente tem a matéria em estado líquido, os átomos, eles estão próximos, eles estão interagindo, mas eles não estão grudados como no estado sólido, eles não estão ali juntinhos, eles estão próximos, eles interagem, os átomos eles ficam em agitação, mas eles não estão tão unidos como no estado sólido. E no estado líquido, a matéria acaba assumindo uma forma variável, porque ela fica com a forma do recipiente onde ela está. E no estado gasoso, a gente tem aí sim as moléculas todas se agitando, elas estão bem separadas entre si, elas interagem muito, mas justamente porque elas estão ali, né? Se agitando nesse processo de agitação dessas moléculas. E essa matéria passa a ter uma forma também variável, assim como a matéria no estado líquido. A gente viu que existem alguns nomes, cada mudança de estado físico da matéria recebe um nome. Então a gente viu que quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Quando ela passa do líquido para o sólido, a gente chama isso de solidificação. Quando ela passa do estado líquido para o gasoso, a gente chama isso de vaporização e existem três tipos de vaporização. A ebulição, a evaporação e a calefação. E quando essa matéria passa do estado gasoso direto para o estado sólido ou do sólido direto para o gasoso, a gente chama isso de sublimação. Em alguns livros pode até ter sublimação e resublimação, mas de uma forma geral a gente chama os dois projetos de sublimação. E por fim, quando essa matéria passa do estado gasoso para o estado líquido, a gente diz que aconteceu condensação ali naquele momento. E hoje, sobre o que é que a gente vai estudar? Quem é mais esperto já viu no primeiro slide que eu sempre coloco o tema da nossa aula. E hoje a gente vai estudar sobre os modelos atômicos. Vamos continuar os nossos estudos falando sobre os modelos atômicos. E vocês sabem o que é isso? O que são esses modelos atômicos? Quem já sabe, quem já ouviu falar, me conte aqui no nosso chat. Podem interagir aí no chat, que nem os átomos ficam no estado gasoso. Eu quero vocês desse jeito, gente. Interagindo muito aqui no chat. Eu quero ouvir de vocês, né? Ler os comentários de vocês. Vocês sabem o que quer dizer isso? Modelos atômicos? Alguém sabe? Quem sabe, conta aqui pra mim que eu vou voltar pra conferir. Então, esses modelos atômicos são modelos que foram criados pelos cientistas pra representar e ajudar na compreensão da estrutura do átomo. E o que é esse átomo? Vamos descobrir agora. Embora a gente já tenha falado sobre ele algumas vezes, né? Coloquei aqui um gifzinho só pra vocês verem mais ou menos um dos modelos atômicos, porque existem alguns modelos atômicos que a gente vai conversar hoje na nossa aula. Então, antes da gente ir para os modelos atômicos, vamos primeiro compreender o que é um átomo. Então, a gente pode definir um átomo como a menor partícula na qual um elemento pode ser dividido sem perder suas propriedades. Isso quer dizer que ele é indivisível, que ele é a menor partícula que existe? Na verdade, a gente sabe hoje que esse átomo é formado por três partículas. Os elétrons, os prótons e os nêutrons. Só que lá na antiguidade, né? Antigamente, quando começaram a falar sobre átomo, não era esse conhecimento que se tinha. Então, lá na antiguidade, né? Tempos atrás, acreditava-se que o átomo era uma partícula indivisível. Não existia nenhuma partícula menor que ele. Então, por isso que essa palavrinha, esse termo átomo, quer dizer partícula indivisível. Ela vem do grego e significa isso, partícula indivisível. Agora, para a gente saber mais sobre esse átomo, vamos para o vídeo que eu trouxe para vocês. Vamos lá! Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos aprender sobre algo muito grande na importância, mas muito pequena na tamanha. Eu estou falando do átomo! Milhares de anos atrás, num país chamado Grécia, um filósofo chamado Leufico e seu discípulo Demócrito pensaram O que acontecia se eu quebrasse uma pedra até chegar num ponto em que não pudesse mais ser quebrada? E eles imaginaram um pedaço tão pequeno que não poderia ser dividido. E foi aí que surgiu o nome átomo, que quer dizer indivisível. Muito tempo se passou e um químico chamado Don Dalton, que através de várias pesquisas, que o de Leufico e Demócrito tinham razão. Que o átomo era realmente pequeno e até então indivisível. E criou um modelo em que o átomo era uma minúscula bolinha sólida. Mais de 100 anos depois, o químico inglês, Jesse Townsend, descobriu uma pequena parte do átomo, ou partícula, o elétron. Townsend apresentou um novo modelo de átomo, onde este não era apenas uma bolinha sólida, mas composta de dois tipos de partícula. Os elétrons ficariam dentro de uma grande partícula. Este modelo atômico ficou conhecido como o Dillipassas. Em 1911, os cientistas Ernest Rutherford e Lisbord, com base em novos estudos, apresentaram um novo modelo atômico, em que as partículas chamadas prótons ficam no centro, juntamente com outras partículas que mais tarde passariam a se chamar nêutrons. Estas duas partículas formam o que chamamos de núcleo do átomo. E os elétrons, bem menores, se movem muito rápido, fazendo círculos em torno desse núcleo. Acho melhor passar uma espiadora desse lugar, pois as únicas partículas que eu vejo são as de boeira. Olha só, pessoal. Nos vemos na próxima. Sobre o Tyson aí, já deu um spoiler pra gente de algumas das coisas que a gente vai ver daqui pra frente. Mas o que é importante que vocês saibam é que o átomo, como a gente já estudou em outras aulas, ele compõe todas as matérias, né? Toda matéria que existe, ela é composta por átomos. E hoje, a gente tem o conhecimento que esse átomo, ele é formado por três partículas, como eu já falei, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, mas antigamente não se tinha esse conhecimento. E é justamente isso que a gente vai estudar hoje, né? A evolução desse modelo atômico. Vamos lá. Então, podemos destacar ao longo da história, quatro modelos atômicos que foram aí considerados os principais. Então, teve o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford e o último, que foi o de Bohr. Mas esse último tem uma polêmica aí, porque, na verdade, ele é como se fosse um modelo de Rutherford, só que melhorado. Em algumas fontes, em alguns livros, em alguns sites, vocês vão encontrar esse último modelo aqui como Rutherford Bohr, porque é como se Bohr tivesse pego as ideias de Rutherford e melhorado elas, né? Mas a gente vai estudar isso mais adiante. Então, vamos ver o primeiro modelo atômico, que o professor Bill Tyson já antecipou para a gente, que é o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque Dalton acreditava que o átomo, ele era uma partícula maciça, esférica e indivisível. Ou seja, ele não poderia ser dividido, né? E não teria outras partículas dentro dele. Ele seria a menor partícula que existe. Então, já que Dalton achou que ele era desse jeito, ele, desse jeito, o átomo seria parecido com a bola de bilhar. Bilhar é como se fosse sinuca, gente. Então, para Dalton, o átomo era uma estrutura parecida com a bola de sinuca. Por que a gente fala assim, para Dalton? Por que a gente não pode afirmar com certeza? Porque o átomo, ela é uma partícula tão pequenininha, tão pequenininha, que a gente não consegue ver. E também, no microscópio, não dá para ver, nesses microscópios convencionais aí, não dá para ver o átomo. Então, por isso que a gente fala assim, ah, eles acreditavam, para tal pessoa era desse jeito. Mas, na verdade, a ciência, ela evolui conforme a tecnologia vai avançando, e a gente vai fazendo novas descobertas, tá? Então, para Dalton, o modelo atômico era esse. O átomo era desse jeito, uma estrutura esférica, maciça e indivisível. Depois, surgiu um segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Por quê? Para Thomson, o átomo não era mais aquela partícula maciça, única e indivisível. Para ele, existia uma estrutura que tinha carga elétrica positiva, e nessa estrutura maior, que tinha essa carga elétrica positiva, tinham pequenas estruturas com carga elétrica negativa. Então, para Thomson, quando ele imaginou esse modelo, ele disse, ah, isso daqui está parecendo um pudim de passas, né? Seria aqui o pudim com a carga positiva, e as passas seriam essas partículas com estruturas negativas. Então, coisas importantes que Thomson fez com esse modelo, que Thomson trouxe com esse modelo. Primeiro que ele foi o primeiro pesquisador a mencionar a divisibilidade do átomo, porque até Dalton não se falava em átomo ser divisível, né? Tanto que o próprio nome que deram, né? Átomo quer dizer partícula indivisível, e hoje a gente sabe que ele não é indivisível. Mas agora não teria mais como mudar o nome. Então, Thomson foi o primeiro a sugerir a divisibilidade desse átomo. Ele sugeriu que os elétrons, eles eram um constituinte universal de todas as matérias. Então, para Thomson, toda matéria que existisse era formada por elétrons, lá dentro dos átomos. E ele indicava que os átomos deviam ter uma carga positiva e uma carga negativa, que seriam distribuídas uniformemente. Uma não iria se sobrepor à outra. Agora que a gente já viu dois desses principais modelos atômicos, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui, que eu sei que é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. E para isso, eu preparei um gamezinho para vocês. Vou clicar aqui só para dar um spoiler bem rapidinho. Vocês vão colocar o nome. Vou clicar aqui em começar. E é um quiz. Vou apertar aqui em start. E as perguntas vão começar a aparecer e vai ter as alternativas e vocês vão marcar aquelas que vocês acham que estão corretas. Que estão corretas. Vamos lá. A palavra átomo significa... Ai, meu Deus, vou colocar aqui. Está errada. Eu vou fechar antes que apareça a resposta certa, porque eu não quero dar mais spoiler para vocês. Então, espero que vocês tenham prestado atenção no que a gente começou até aqui e que esse game seja bem facinho. E eu sei que todo mundo vai acertar tudo aí do outro lado. E o link para ele vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do game, tenham gostado do que a gente começou até aqui. E nesse momento, a gente vai fazer uma pausa, descansar um pouquinho, tomar uma água e daqui a pouco a gente está de volta para continuar esses estudos. Então, pessoal, até daqui a pouco. Estou esperando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto